Vamos falar agora com a Fernanda Nichelli, ela é especialista em estética médica e ela vai falar conosco nessa noite sobre esse finalzinho de férias e o início do carnaval e as doenças de pele. Como é que a gente pode prevenir essas doenças nessa época do ano? Boa noite. Como vai, Tade? Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Olha, você sabe que essa é uma dúvida que muitas mulheres têm, inclusive porque às vezes tem, né, essa essa colocação das mulheres de que o protetor solar costuma manchar a pele. É verdade ou é mito isso? Já vou começar com essa pergunta. Boa noite. Boa noite. É, não, é mito, com certeza é mito. Muito pelo contrário. É a recomendação que nós médicos passamos aos pacientes para que use o filtro solar é justamente para evitar as manchas de pele. Agora, também tem a questão dos bronzeadores, né? Tem a questão também, muita gente fala do limão que quando pega na pele, vai no sol também, afeta a pele. Esses cuidados nós temos que ter também com relação a esses produtos quando a gente manipula eles na pele, não é? Com certeza. Na verdade, não só o limão. O limão é o mais característico deles. Mas todas as frutas cítricas e ácidas em geral, elas podem causar o que nós chamamos de fitofotodermatose, que é o contrato desse ácido na pele, a exposição solar, ela corrobora para que essa mancha aconteça e vem, então, uma mancha ali, uma queimadura. Então, tem-se que cuidar, assim, assim, é uma época que as pessoas tomam muito suco, caipirinha, esse tipo de coisa, passa a mão na água e vai para o sol. Isso é muito complicado e é perigoso. Então, a orientação é que seja muito bem lavadas as mãos ou qualquer a boca, em torno da boca, para que não haja esse tipo de mancha. Aliás, uma dica bacana que você poderia falar para a gente, Fernanda, seria com relação à aplicação, propriamente dita, do protetor solar. Porque tem pessoas que não gostam de passar, por exemplo, nas mãos, acho que não há necessidade, nas pernas, ah, não, eu já uso bermuda, os homens principalmente, né? Como que a gente faz a aplicação de maneira correta, evitando esse tipo de manchas na pele? É, na verdade, assim, eu oriento os meus pacientes como a aplicação do filtro solar, ela deve ser em casa, com o corpo nu, sem roupa. É a maneira mais uniforme que se tem de aplicar e eu sempre oriento não esquecer o que? Coro cabeludo, orelhas e solos dos pés. Porque muitas vezes a pessoa deita de costas para tomar sol e esquece dessas regiões e não tem que ser aplicadas, porque não só em detrimento das manchas, mas do câncer de pele, que é o que é mais perigoso, de fato, que aconteça. Então, em casa, 20 minutos antes de essa exposição solar acontecer, aplica em todo o corpo, espera secar e depois se veste. Normalmente é o contrário, né? Quando chega na praia e fala, bom, vamos passar para o protetor solar e já era, mistura com areia, é uma tristeza, né? Olha, há cuidados especiais que nós temos que tomar, especialmente em relação às crianças e aos idosos. Quais seriam esses cuidados que você poderia destacar para quem está nos acompanhando? É assim, os extremos, que nós costumamos dizer com crianças e idosos, eles são muitas vezes mais frágeis, a pele é mais frágil, tanto de uma criança quanto de uma pessoa idosa, que essa pele já está mais fina. Então, essas pessoas merecem sim um cuidado especial, um uso de filtro solar com fator de proteção mais alto, não se expor naquele horário perigoso, que é entre 10 da manhã e 4 da tarde, não haver uma exposição direta. Quando estiver numa praia ou numa piscina, ficar embaixo de uma barraca, de preferência de lona de algodão, que tem um poder de, vamos dizer assim, de proteção maior que os tecidos sintéticos em geral. Então, esse tipo de dica a gente costuma passar para a população em geral. Lona de algodão? Lona e algodão. E algodão. Quer dizer, por exemplo, uma camiseta já ajuda muito ou não? Tu sabes que isso é interessante. Atualmente, nós temos tecidos com proteção UV. É, eu já ouvi falar isso. Já foi desenvolvido e isso facilita muito, inclusive, a vida das mães, porque criança pequena é muito fácil de não reaplicar o filtro solar, de não aplicar e não reaplicar. Então, a mãe colocando essa camiseta ajuda a aumentar o amplo espectro de proteção solar. Um exemplo, se eu compro essa camiseta e utilizo ela no meu filho e na minha filha, eu não preciso aplicar o protetor aonde a camiseta está, é isso? Não, não é isso. Ou eu aplico também? Aplica também, essa camiseta, ela só tem o poder de ampliar essa proteção. Ah, entendi. Mas assim, o ideal é que seja aplicado. O filtro solar é mandatório, independente do tecido, da falta de proteção vioral, que hoje em dia existem os comprimidos pela boca, que sugerem que se faria uma proteção. Na verdade, assim, eles, todos eles, eles aumentam a proteção, mas eles não são fotoprotetores por si só. Vamos falar um pouquinho dos horários? A gente ouve falar de tudo, né? Até na questão do horário de verão, que aqui em São Paulo, por exemplo, em outros estados brasileiros que não tem horário de verão, é uma hora a menos, aqui é uma hora a mais. Como que eu sei qual é o horário correto que eu posso tomar só? É, eu costumo até ampliar esse horário, tá? Eu moro no Rio Grande do Sul, lá as pessoas são muito brancas, muito claras. Então, geralmente, falo pro meu paciente, entre nove da manhã e cinco da tarde, não vai diretamente pro sol. É uma maneira segura, porque daí nós fugimos um pouco dessa questão do horário de verão, que essa história de dez da manhã e dezesseis horas complica um pouco. Num estado pode ser uma coisa, em outro. Então, assim, o ideal é até as nove da manhã e após as cinco da tarde. Claro que é quase que inviável, não dizer pra tu saíres na rua ao meio-dia. Agora, se tu saíres, saia te protegendo, né? Aumente esse amplo espectro de proteção que eu falei. Por exemplo, inclusive, utilizando bonés, chapéus, ajuda muito? Com certeza. Principalmente homens, porque o homem, ele geralmente tem menos cabelo que a mulher. Não que o cabelo consiga proteger 100%, mas já é uma barreira. Tá. E é muito fácil, muito comum. Eu tenho muitos pacientes que nessa época me ligam, ah, acabei de queimar o couro cabeludo no sol, porque passou protetor apenas no rosto. Isso aí que eu queria falar, né? Às vezes as crianças reclamam muito, né? De queimar o couro cabeludo. E efetivamente queima, não é isso? Queima, queima como qualquer superfície do teu corpo. O couro cabeludo, mãos, orelhas, tudo isso queima, inclusive olhos. Então, eu sempre digo, assim, apesar de não ser oftalmologista, mas é uma orientação que nós passamos também. Um bom óculos de sol, de proteção solar, vai te ajudar também nessa fotoproteção. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do carnaval, né? Nós estamos nos aproximando rapidamente, porque passa muito rápido, né? Do carnaval e as pessoas se expõem de uma maneira muito intensiva, né? Na... ao sol. Atrás dos trios elétricos, enfim. E há um desgaste maior, porque existe uma sudorese maior, ou seja, as pessoas soam mais e elas esquecem muitas vezes de aplicar o protetor solar. Como que fica nessa condição? Qual seria a recomendação pra aquela pessoa que vai se expor por mais tempo ao sol e não tem essa condição de parar o tempo todo pra fazer a a reaplicação, vamos dizer assim, do protetor solar e tem a questão do suor. O suor prejudica, vamos dizer assim, a eficácia do protetor solar? Sim. Na verdade, assim, essa pessoa que vai estar exposta junto com o suor, existem hoje em dia filtros solares, bloqueadores solares, que são específicos pra esporte, pra pessoa que tem uma sudorese aumentada. Essa pessoa que tem esse problema a ser resolvido, o que que eu costumo fazer? Aumentar o espectro do filtro solar, aumentar o FPS, aquilo que a gente vê que é 30, 50, 100. Então, quanto maior for esse FPS, teoricamente, o maior tempo de proteção essa pessoa tem. E ela deve, ela tem que estar consciente que se ela suar e passar uma toalha ou, enfim, escorrer, vai diminuir o amplo espectro da proteção. Mas assim, tu falaste em sudorese nessa época, tem que pensar também em outras doenças que essa sudorese pode nos trazer. Então, muito tempo com uma roupa molhada não é bacana tu ficar, porque tu podes aí, vem as micoses, os fungos, tudo que o fungo gosta é isso, calor, a umidade, calor e, vamos dizer, um ambiente escuro. Então, tem que cuidar. O ideal seria suor, tenta trocar a camiseta, tira a camiseta, faz qualquer coisa, mas não fica suado. Sabe que também tem aquelas pessoas que nos acompanham e falam assim, ah, Fábio, tem também a questão da mistura do álcool com, em alguns casos, com o carnaval e essa história toda de você ficar exposto ao sol. O álcool também diminui a questão da resistência da pele? Bom, na realidade, assim, como médica eu sou obrigada a te dizer que o álcool não é bom de nenhuma forma, né, pro corpo humano. Não que tenha um problema direto com a exposição da pele. Se tu beberes, provavelmente, se beberes demais, vai esquecer de replicar o filtro solar. Sem dúvida. Tu vai desidratar com maior facilidade, porque o álcool te faz perder líquido com uma facilidade maior e isso é um problema pra tua pele. Então, assim, de uma maneira geral, o álcool não é recomendado. Eu sei que é inviável também dizer pro carnaval as pessoas não, mas assim, qual a contrapartida disso? Eu oriento meus pacientes a se hidratarem, ingerirem muita água, não tô falando de suco, de chá, é água. Água pura. Água mesmo, tá. Ingerir muita água de uma maneira que nós possamos aí, em contrapartida, o uso do álcool. Vamos às perguntas dos telespectadores? Vamos lá. 1195-033-6870, tá bombando aqui de participações. Obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Olá, boa noite, Fábio e Fernanda. Eu sou a Fabiana, aqui do Rio de Janeiro. Eu gostaria de saber o que você acha, Fernanda, da junção do protetor solar e do bronzeador. Tem muitos produtos que juntam mesmo, né? É protetor e ao mesmo tempo bronzeador. Vamos lá, Fabiana. Uma coisa tem que ficar bem clara. Não existe bronzeamento saudável. Se a tua pele se bronzeou o mínimo que foi, ela já está queimada, tu já causaste um dano pra tua pele. Então, assim, não existe um bronzeador saudável. O que existe é fotoproteção. E eu também não oriento, ah, eu primeiro vou passar o filtro solar, 10 minutos depois eu passo o bronzeador. Tu estás apenas diluindo o filtro solar que tu passaste antes. Então, assim, não existe isso. Bronzeou a pele, tu tens que estar consciente que tu já fizesse um dano pra tua pele. Não existe bronzeamento saudável. É filtro solar, ponto. Se tu quiser espaçar o bronzeador, tu tens que saber que tu estás queimando tua pele. É mesmo? É verdade. Olha, é a primeira vez que eu ouço falar disso. É, mas é uma verdade. Isso inclui o bronzeamento artificial ou não tem nada a ver? É, bronzeamento artificial é muito amplo. Atualmente, a maneira mais saudável, vamos colocar assim, de bronzeamento artificial seria aquele jet bronze, que é como se fosse uma tinta que tu aplica no corpo, dura aí muitas vezes uma semana, 10 dias no máximo. E essa tinta é muito superficial. Então, ela pode ser usada. Agora, bronzeamento artificial, cama de bronzeamento artificial, inclusive, isso é uma coisa importante pro teu telespectador, é proibido no Brasil. Além de ser, é um crime uma pessoa que expõe uma outra pessoa, um paciente, a usar. A Anvisa proibiu isso de tão maléfico que é. A cama de bronzeamento artificial, ela é praticamente uma cama de câncer de pele. Aumenta muito. Então, assim, bronzeamento artificial naquelas camas, de jeito nenhum. Quer te sentir um pouco mais bronzeada, passa aquele jet bronze, enfim, tem inúmeros produtos no mercado, não vamos citar marcas aqui, mas as pessoas podem procurar junto com seus médicos e ter um bronzeamento saudável. Por falar nisso, também tem pessoas que tem a pele um pouquinho mais bronzeada e que falam, ah, não preciso passar protetor solar. Quando a pessoa tem a pele negra, é o contrário, tem que passar também, né? É, isso é um mito, não. Os pacientes, pode ser fototipo 6, que é o paciente mais escuro que tem. O negro, com a pele bem escura, precisa de proteção solar também. Tá. Tá, isso tem que ficar claro. Boa noite, Fábio e Fernanda. Qual a quantidade, Fernanda, certa de utilização de protetor solar no rosto? É a Lucie de Laura de Freitas, Salvador, que está nos perguntando. Bem, Lucie, a gente costuma orientar os pacientes a usarem pelo menos uma colher, a medida de uma colher de sobremesa no rosto todo. É uma quantidade grande, tu vai se sentir como se estivesse com o rosto meio empastado no primeiro momento, mas aí eu volto a dizer que alguns filtros solares atualmente são muito bons no mercado e tiram essa sensação de oleosidade, de rosto pesado. E mais importante do que aplicar filtro demais, é reaplicá-lo a cada duas horas, no mínimo. A Lidiane está nos perguntando o seguinte, eu tive um problema de erisipela, é isso, né? E fiquei com uma pele muito fina em um determinado local. Eu posso ir à praia normalmente? Fazem nove meses que ela teve esse problema. O ideal é não, a resposta ideal é essa, apesar de saber um pouco inviável, porque a pele que está sensibilizada, ela não é uma pele que vai se oferecer só uma queimadura, é uma pele propensa a uma bactéria entrar, a um fungo contaminar. Então, o ideal, e praia é isso, a areia tem contaminação grande, o ideal é que essa paciente, assim, nesse período de recuperação dela, se restringe a esse tipo de exposição, de risco. Tá. Olá, boa noite, Fábio e Fernanda. Eu tenho uma pergunta, minha avó tem a pele muito oleosa e cheia de pelos, tem algum tipo de remédio ou tratamento pra isso? Essa é uma pergunta para a dermatologista, eu falo aqui de Brasília, Distrito Federal, um abraço carinhoso ao povo de Brasília. Fábio, existem sim, existem inúmeros tipos de medicações pra uma pele oleosa, tanto via oral, que são muito eficazes, quanto tópicas, cremes de passar, sabonetes, o que que precisa, se essa paciente, a tua avó deveria ser avaliada por um médico, pra que a gente possa, de uma maneira mais correta, fazer uma diagnose, ver o que tá acontecendo com a pele dela, por que que tá tão oleosa e da maneira correta atacar essa oleosidade. Boa noite, Fábio e Fernanda. Eu tenho um caso curioso, mesmo utilizando protetor solar, eu ainda fico com a pele queimada, Fernanda, eu utilizo a quantidade adequada e é um fator alto, 50, e eu me exponho pouco ao sol. Por que que isso acontece? Quem pergunta é o Gustavo Mariano de Marmelópolis, sul de Minas Gerais. Gustavo, a primeira coisa, uma dica que eu vou te dar, que parece uma bobagem, mas acontece muito, é dar uma olhada na data de validade desse produto. Olha só, às vezes a gente esquece. Assim, parece bobagem, mas acontece muito. Filtro solar é uma coisa que tu guarda de um ano pro outro. Ficou no verão passado, tu coloca na tua gaveta, fica na casa da praia, enfim, e no verão seguinte tu vai usar e aquilo já venceu. Porque se tu estás me dizendo que tu tá com filtro alto, com amplo espectro, aplica a quantidade correta, reaplica e mesmo assim está havendo um dano à tua pele, alguma coisa tá errada. Dá uma olhada neste produto, se de fato é um produto lá que foi liberado pela Anvisa, não é alguma coisa que possa estar sendo falsificada, porque infelizmente hoje em dia tem muita coisa falsificada no mercado. A gente olha, o vidro é o mesmo de um original e não é. Então assim, eu te orientaria a esses pequenos detalhes, dar uma verificada pra ver se não tem alguma coisa errada por aí. Boa noite, Fábio e doutora Fernanda. Eu tenho rosácea. Posso usar protetores comuns? É a Antônia de São Paulo que está perguntando. Não, vamos lá. É rosácea, é uma doença crônica, tá? Uma doença de pele crônica, que ela não tem cura, mas ela tem controle. O paciente que tem rosácea, ele tem uma pele sensibilizada, ele precisa usar filtros solares que sejam específicos pro tipo de pele dele, porque senão vai piorar e vai piorar muito. Eu oriento geralmente o filtro solar físico, que é aquele filtro que ele não deixa o raio solar, é como se ele batesse na pele o raio solar e fosse refletido. Então ele faz como se fosse uma camada de proteção, diferente do filtro químico, que faz uma reação na pele. Então geralmente o paciente com rosácea se adapta bem a esse tipo de filtro solar. E onde a gente acha? Qualquer farmácia. Qualquer farmácia, acha? Tá. Ó, tem uma pergunta aqui que vem lá de Itapetininga, São Paulo. Abraço a vocês aí. A Maria Eduarda está perguntando o seguinte. Olha, doutora Fernanda, eu gostaria de saber quanto tempo vocês falaram sobre manchas de limão na pele? Ela está perguntando. Quanto tempo demora pra mancha de limão sair da pele? Ela deve ter sido uma das que, infelizmente, teve esse problema. Isso varia de pessoa pra pessoa, tá? Essa mancha de pele da fitofotodermatose, nós chamamos de hipercromia pós-inflamatória. É transitório, vai sair. Mas assim, tem que ter muito cuidado. A orientação, às vezes, pode levar seis meses. O que eu oriento? Muito filtro solar nessa mancha. Não vai nem dirigir, porque é a maneira mais fácil da gente conseguir manchas nas mãos. Que é uma coisa que tu vai pegar o teu carro, daqui a 15 minutos tu vai estar em tal lugar e tu vai dirigindo, são 15 minutos de exposição. Então, aplica filtro solar todos os dias. Faça chuva, faça sol, que vai melhorar o mais rápido possível. Pode usar luvinhas também? Ajuda? Ajuda bastante. O que eu vejo é a dificuldade do paciente aderir a essas luvas. Até no pós-procedimento, quando a gente faz um procedimento mais invasivo na clínica, eu oriento muito essas luvas, com proteção UV, essas luvas. Mas, assim, com a mão, toda hora no celular, lavando a mão para ir no banheiro, é difícil a aderência. Ou deixa no carro, no momento que for dirigir, pode colocar a luva. Fernanda Niqueli, dermatologista especialista em estética médica. Obrigado pela sua presença nessa noite. Quero deixar os contatos, o Facebook e o Instagram da doutora é DRA Fernanda Niqueli, está aparecendo aqui no vídeo, bate uma fotinho. Tanto que eu falei Nicheli, mas não é Niqueli, né? Corrigi aqui a pronúncia. Então, DRA Fernanda Niqueli, está aparecendo aqui no vídeo, bate uma foto. Youtube, DRA.FernandaNiqueli. Obrigado pela sua presença nessa noite. Foi muito bacana ter ela com a gente aqui no Tribuna Independente. Obrigada. Muito obrigado, viu? Gente, ó... Eu gostaria da sua presença nessa noite.